Olá pessoal do 100% Motor, estamos aqui no Auto Elétrico Pazarini para dar uma dica muito importante para vocês quando o seu carro acabar a bateria na garagem ou em qualquer lugar a esmo que você tiver como que pode ser proceder a transferência de energia da bateria? O Marquinhos vai dar uma dica muito importante para vocês Bom pessoal, às vezes esqueceu a luzinha interna ligada ou algum outro acessório do veículo que fica energizado e ficou sem bateria na garagem Às vezes as pessoas vão fazer uma transferência de energia de um carro para o outro e acaba ligando a polaridade errada da bateria Isso causou alguns prejuízos no carro Uma queima do alternador, uma desprogramação de injeção, uma queima até do módulo da injeção Existem hoje no mercado uns cabos que quando você faz a ligação mesmo que você ligue invertido, ele faz a correção automaticamente E... Aí no caso, se você... a bateria estiver totalmente descarregada qual é o procedimento para fazer, para dar uma carga na bateria? O procedimento é ligar os cabos deixar o outro veículo que você está usando a bateria em funcionamento deixar por alguns minutos funcionando funciona o veículo que está descarregado e deixe ele energizado aí por mais uns... alguns minutos para que o outro carro recarregue um pouco a bateria para não... não ocasionar a queima dos componentes elétricos do carro Então você tem que estabilizar a tensão da bateria para depois remover os cabos? Exatamente Se você remover o cabo antes do tempo, o que acontece? Uma desprogramação de injeção, uma queima de alternador uma queima do módulo da injeção também pode acontecer dependendo do carro Por causa do que... o que acontece com o alternador? Ele dá uma sobrecarga no sistema? Exatamente Ele vai mandar um pico de energia para suprir essa necessidade que está acontecendo e acaba ocasionando aí esses problemas É muito comum para acontecer isso, né? Comum, o pessoal põe em seguida já funcionou o carro, já desliga os cabos É onde acontece aí bastante problemas aí no carro É, o modo correto mesmo, se tiver dúvida, troca a bateria, né? É o indicado Se tiver alguma dúvida ou procurar um profissional especializado na área, né? Um autoelétrico especializado O cara não tem um prejuízo bem maior do que acontece Exatamente Agora vamos mostrar para o pessoal como podemos fazer a troca de transferência de energia Bom pessoal, esse aqui é um cabo de transferência de energia convencional que tem em mercado A maioria dos lugares aí usa esse tipo de cabo, tá? Então, lembrando Vermelhinho você vai ligar no positivo o preto no negativo No outro veículo a hora que você for conectar no outro para você não deixar encostar os cabos que acaba acontecendo um curto-circuito Tchau 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 Tchau